Item 31, processo 48.500.22.65.2012.80, declaração de atividade pública para fingir a instituição de servidão administrativa em favor da CPFL Paulista, de áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Freca Pioneiros 3 e 4, localizados nos municípios de Franca, São José da Bela Vista, Guarrai, São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É um processo simples que poderia estar no bloco, mas não houve tempo hábito. A única novidade nesse caso é que a ANEL recebeu uma notificação extrajudicial de uma construtora que tinha uma mineradora no trajeto da linha. Esse trajeto foi modificado, teve a concordância da mineradora e já tem licença ambiental. Por isso, passo direto para o dispositivo. Dendo o exposto do que conta do processo aí listado, voto pela que seja declarado atividade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da CPFL Paulista, as áreas de terra situada em uma faixa de 30 metros de largura necessárias à implantação da linha de distribuição Franca Pinheiros 3 e 4, circuito duplo, na tensão de 138 KV com 54,2 km de extensão, que interligará o seco fundamento da linha Pinheiros 3 e 4, a subestação Franca toda de propriedade da requerente, focalizada no município de Franca, São José da Bela Vista, Guará, São Joaquim da Barra, São Paulo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu que seja declarado atividade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da CPFL Paulista, as de terras necessárias à implantação da linha de distribuição Franca Pinheiros 3 e 4 no Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado.